Nós Somos Outra sofre e chora por alguém Que sofre por mim também Que pena Já somos quatro tristes, apaixonados Amando o amor errado Sofrendo o que nunca quis O desencontro deste amor é um contratempo Se voltarmos no momento E talvez esteja feliz Mas voltar E perder muito de mim De você Eu não vou desistir Este amor Em mim grita e reclama Diz que esta outra amor Fique com quem te ama Já somos quatro tristes, apaixonados Amando o amor errado Sofrendo o que nunca quis O desencontro deste amor é um contratempo Se voltarmos no momento O fim talvez seja feliz Mas voltar Requer muito de mim De você De você Eu não vou desistir Este amor Este amor Em mim grita e reclama Esqueça E esqueça E esqueça Outro amor Fique com quem te ama Fique com quem te ama Fique com quem te ama Amém